Daqui a pouco você volta conversando com a gente. Esses trevos, né? A gente já tinha que ter essas entradas em elevação ou com trincheiras há muito tempo, né? Esses trevinhos são realmente bastante perigosos. Obrigado, Fidel. Olha o advogado e ex-policial civil que matou a ex-mulher. Foi flagrante essa história, todo mundo viu. Na frente dos filhos, quando chegava à escola ela com os dois filhos, ele se entregou à polícia. Jâneros de Aquino ficou preso preventivamente. Porque tinha mandado de prisão contra ele. Por conta da morte da Suelen, mas também um outro por descumprir aí a medida protetiva. Vamos ver essa história a partir de agora. Põe no ar. Jâneros escondeu o rosto. Chegou na delegacia da mulher em Curitiba, acompanhado de advogados. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Jâneros? Além do mandado de prisão pela morte de Suelen, já havia outro mandado de prisão em aberto por descumprimento de medida protetiva. Jâneros de Aquino estava sendo procurado desde segunda-feira. Segundo a polícia, ele aparece nestas imagens atirando contra Suelen. O crime aconteceu na hora do almoço, quando a jovem se aproximava do portão desta escola municipal em Curitiba para deixar os filhos no primeiro dia de aula. É um crime premeditado, um crime que já vinha se anunciando, até mesmo pela postura dele, de reiteradamente descumprir a medida protetiva contra eles. É um cidadão que não teme a justiça. A vinda para Curitiba foi uma tentativa de se esconder do ex-marido, depois que o caso ficou ainda mais grave no mês de setembro. No dia 24, a justiça autoriza a medida protetiva contra Jâminos. Nesse dia, segundo o que foi relatado em medida protetiva, Suelen saiu de casa com as crianças, mas foi impedida de levar roupas e objetos. No dia seguinte, ela voltou, junto com a polícia militar. Na medida protetiva, a informação é de que Jâminos possuía arma de fogo registrada e que usou a arma para ameaçá-la outras vezes há quatro anos. Além do limite mínimo de distância de 200 metros da vítima, dos parentes e de testemunhas, a medida protetiva também suspendeu a autorização de posse de arma de fogo. Ele está num estado psicológico e psiquiátrico muito abalado. No interrogatório, por orientação da defesa, ele se absteve de trazer qualquer informação e agora ele vai ser direcionado para o Complexo Médico Penal e na sequência nós aguardamos o trâmito do processo normalmente. Imagina o abalo dele, né? Depois de vir do interior do estado até a Curitiba, matar a mulher, descumprir a medida protetiva, realmente está muito abalado. Nossa! Ele é quase uma vítima. Ele é quase uma vítima, né gente? Uma vítima de si mesmo. A vítima é ela, hein? Não deixa inverter essa história não, porque eu não vou deixar. A vítima é ela, as vítimas são os filhos, as vítimas, as famílias. Ele não é a vítima. O abalo dele, desculpe ao doutor, não me convence. Abalado? Por que na hora de matar não pensou duas, três vezes? Se tivesse pensado uma vez a mais, um questionamento em si a mais, se tivesse realmente abalado ao pegar arma para matar, não faria. Ele merece todo o rigor da lei, toda a força da justiça. E a justiça, nesse caso, ela tem que ser pedagógica. E para ela ser pedagógica, ela tem que ser extremamente pesada contra um homem desse. Porque se tem uma coisa que ele tinha, é conhecimento da lei. Conhecimento do trâmite de uma investigação, conhecimento da lei. É surreal. Ainda tem que ouvir que ele está abalado. Abalado estou eu, a sociedade. Abalado está você que está me vendo agora. Ele? Para mim não cola. 7 horas e 25 minutos agora. Me chama a atenção, põe a imagem dela. De novo. Ela aos 29 anos. Você viu o olho dessa mulher? Um olho de vida, né? De querer vida. Ela parece ainda mais nova do que os 29 anos. Põe na última foto ali para mim. Uma expressão forte. O olhar dela é muito forte. O olhar dela é muito penetrante. É uma mulher que só queria viver em paz. Olha, essa imagem, né? É um olhar muito forte. Ele foi tirando aos poucos. Até tirar a vida dela. A ordem dos advogados do Brasil, a OAB, disse que assim que ficou sabendo que Jaminos ou James estava sendo procurado pela polícia, suspendeu preventivamente o registro profissional dele. Bom, ontem a gente mostrou aqui no nosso programa...